As saudades que eu já tinha da minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus como é bom morar Modesto o primeiro andar A contar vindo do céu As saudades que eu já tinha da minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus como é bom morar Modesto o primeiro andar A contar vindo do céu As saudades que eu já tinha da minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus como é bom morar Modesto o primeiro andar É contar vindo do céu A contar vindo do céu As saudades que eu já tinha da minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus como é bom morar Modesto o primeiro andar É contar vindo do céu Do céu Do céu Do céu